Nós já voltamos e hoje estamos recebendo mais um ex-atleta que marcou época aqui no nosso futebol. O terceiro convidado desta semana é o Adeilson, que foi zagueiro do cup nesse clube, foi bicampeão pela Raposa, jogou também fora do estado, em Minas Gerais, São Paulo, e vai bater um papo aqui conosco. Primeiramente, um prazer tê-lo aqui, Adeilson. Boas lembranças você tem da sua época de jogador? Boa noite. Boa noite, é claro. Foi em épocas muito boas. Passei aproximadamente 17, 18 anos jogando e foi muito gratificante, tanto pelas amizades, pelo que eu conquistei dentro do futebol. E você é mais um que passa por aqui, que começou realmente na base, começou nas raízes das categorias de base e algum clube aqui de Campinas, no seu caso, o Campinense. Quem foram os atletas que naquela época também jogaram com você e que depois foram vestir a camisa do time profissional, se destacaram? Eu tive bastante jogadores, o Valério mesmo, o Marcelo, que no tempo era treinado pelo pai dele, né, o seu Pedro, que me ajudou bastante na época. Da Silva, que foi para Portugal, passou muito tempo. Teve Belezinha, que infelizmente teve problema, faleceu. Teve Sérgio Coberto, que jogou no time do interior aí, Rio Grande do Norte. E parte deles estiveram nessa conquista, né, em 90... E o primeiro título que você conquistou foi em 91? 91 pelo Raposinha, foi Juniores, 91 profissional e 93 profissional. Profissional. Desse time de 91 para o time de 93, conseguiu manter uma base ainda? Hoje é uma das dificuldades do futebol, é se ter uma base. Do time que foi campeão de 91 para o de 93, mudou muita coisa. E qual era a característica, digamos, do Campinense naquela época em relação ao futebol? Era um futebol mais gostoso de se ver do que o de hoje? É porque o futebol hoje, ele mudou totalmente, assim, praticamente 100% do que era antes. Hoje em dia você vê as grandes equipes jogando, o time de Vanderlei Luxemburgo, de Tite, de Muricy, é sempre o mesmo esquema de jogo. Eles têm, principalmente, eles usam muito o interior de São Paulo, a marcação 1, 2 e 3, que é 1 é na saída de bola, 2 na intermediária, 3 aquela que é do orguinho de 4 e 2 até marcando. Então, naquele tempo não era assim, era mais assim, jogador, cada um na sua posição, porque você bota um jogador no campo, você é lateral, ele sabe onde é que vai. Isso. Você é meia, ele sabe onde é que está. E era mais assim, hoje não, hoje mudou muita coisa, mas assim, em termos de base, o Campinense, que foi campeão em 91, poucos jogadores saíram e poucos chegaram. Então, já tinha uma certa... Se conhecia mesmo. Se conhecia bem. Pois é, você vestiu a camisa da Raposa aqui na Paraíba, mas foi vestir a camisa do Galo lá em Minas, teve uma passagem também pelo Atlético. O Atlético que, há pouco, a gente viu, viveu o melhor momento, digamos, da vida dele conquistando uma Libertadores, mas também passando, de certa forma, um vexame, um problema grande, se eliminado nas semifinais do Mundial. O Atlético em relação à Paixão, já que você teve oportunidade de ver isso lá e aqui, as torcidas de Cruzeiro e Atlético, lá, coincidentemente, São Raposa e Galo, elas merecem realmente todo esse apreço que a gente vê que o futebol de Minas coloca sobre eles, a cobrança também que é necessária sobre serem os grandes lá de Minas? Olha, eu vejo, assim, a torcida de Atlético e Cruzeiro como, assim, não sendo tão valorizadas como a torcida de São Paulo, Rio e São Paulo, que são bem mais, assim... Bem mais espaço de ganho, né? São bem mais, tem muito mais espaço do que a de Minas, tanto que o Atlético é campeão da Libertadores e o Cruzeiro do... Do Brasileiro. Do Brasileiro. Então, para você ter uma ideia, é uma diferença muito grande, mas são torcidas grandes, são cidades grandes, onde são centros... No tempo que eu joguei no Atlético, foi em 94, no tempo tinha quatro, cinco centros de treinamento. Eles trabalham bastante com base. Base no Atlético Mineiro é fundamental. Não só no Atlético, como Cruzeiro, como São Paulo, Corinthians... Então, hoje, o time que não tiver categoria de base, não revelar jogador, vai ficar muito difícil, muito complicado. Tanto que a gente está vendo aí o esporte de partes e o nacional. Isso. Tanto jogadores sendo contratados, sendo contratados... E isso causa dívidas e tudo mais, né? Causa dívidas. Só trazer jogador de fora. Se não tiver, com certeza, qualquer equipe, daqui a um ano, daqui a dois, três, cinco, dez, vai acontecer a mesma coisa. Você vê que, se eu não me engano, esse ano contratou quase 60 jogadores, 70 jogadores. Quando o Vica chegou, mandou todos os jogadores embora, trouxe outra equipe. E aí, esses jogadores que foram embora, têm que receber do clube. E aí vai. É uma bola de neve mesmo. Praticamente, da base, tem dois, três, quatro jogadores no grupo principal. E desses jogadores, praticamente, um ou dois jogam, entram no segundo tempo. Então, hoje em dia, no futebol, é muito importante a base. Se não tiver a base, daqui a um dia vai acontecer igual aconteceu com o esporte e o nacional. Pois é, acaba que, como não tem dentro de casa a solução, tem que buscar fora. E isso requer muito investimento, requer grana que, às vezes, esses times não têm. E se tivesse uma base que viesse sendo trabalhada durante um certo tempo, realmente, pelo menos para começar um campeonato, contratar aqui cinco, seis, para preencher só aquele espaço, mas a base está aqui, o grosso do time está aqui. Antigamente, era justamente dessa forma. Poucozinho de fora, a maioria era aqui da região. Com certeza, porque quando nós fomos campeão, que antigamente era a Raposinha, quando nós fomos campeão, subiu eu, Cristiano, Valério, Romero, Belezinha, e Cícero, um goleiro que nós tínhamos muito bom, subiu praticamente seis, sete jogadores. Em 2003, esses jogadores estavam no grupo. Estavam participando, Valério mesmo, titular absoluto, os três anos. Eu passei muito tempo jogando também. Belezinha, Marcelo, jogaram em 2003 ou 2004, conseguiram jogar. Então, aí, é jogador que saíram e dando lucro para a equipe. Para o clube e identidade com a torcida também. Identidade com a torcida. A torcida realmente sabia que esse cara tinha sido formado aqui, que honrava a camisa, não saía, digamos, vestindo a camisa de três, quatro clubes no mesmo ano, como hoje acontece. Então, nesse sentido, realmente, o torcedor também se sentia mais prestigiado, porque a diretoria conseguia manter justamente a base e a via, essa identidade com as arquibancadas. Com certeza. Eu passei um tempo agora, quando eu entrei no interior de São Paulo, eu tive a oportunidade, quando eu cheguei em São José, de conhecer um treinador com o nome de Luiz Carlos Ferreira. Esse treinador é o rei do acesso em São Paulo. Se você ver as equipes que ele monta, é muito bom, taticamente. Ele, dentro do campo, o jogador jogando é como se fosse um desenho. Um sai para o outro passar, aquele jogador que é rápido aqui, o lateral não joga, ele bota um zagueiro por ali para marcar, deixa o espaço ali para aquele jogador jogar só naquele canto. E eu aprendi muito com o Iscari Ferreira. É um treinador que os atacantes, ele conseguia fechar o grupo. Um atacante, igual o Bahia hoje, aquele Ribeirinho, ele não tem vergonha de ir lá na defesa marcar. Aquele Miller não tem vergonha de marcar lá na defesa. Isso é esse trabalho que ele faz lá. O Roby, é um trabalho que ele faz, o jogador tem muita amizade, muita união dentro do campo. Uma coisa que não aconteceu com o Atlético Mineiro. Você vê a defesa, a gente viu praticamente que não estava bem naquela... Não foi um momento bem daquela defesa. Porque a defesa é boa, tanto na frente como atrás. E sofreu muito contra-ataque, muito espaço, deixou muito o time jogar. Por isso que aconteceu o que aconteceu. Pois é, e além disso, faltou tudo isso que a gente vem falando aqui. Digamos que a união. Num grupo, nesse momento que precisa realmente, momento de decisão, precisa de união, faltou no fato de que o Cali, o presidente, já falava que ia trazer um treinador para o lugar do Cuca. E quem levou o time até a final, o Cuca já está para sair agora, depois da... já estava para sair depois do Mundial. E já estava certo outro treinador. Quer dizer, no momento de decisão, realmente faltou isso daí. Porque deu tudo certo na Libertadores. Torcida, time, treinador, diretoria. Quando você quebra um desses elos aí na corrente, realmente fica complicado. Quero agradecer pela sua participação aí, aqui no programa, já que é a nossa função a gente relembrar um pouco da história, mas também atualizando, mostrando que o pessoal ainda vive futebol. Se não trabalha com futebol, mas sempre está antenado, porque é uma paixão. Principalmente para quem jogou, sair do mundo do futebol, digamos, na prática, já é complicado. Mas deixar como inteiro é impossível. A paixão continua, né? Não, continua com certeza. Eu jogo na terça, na Embrapa, na quinta, na Embrapa. Jogo no sábado na Embrapa e jogo no domingo, pelo Corinthians de Centenário. Então, praticamente, eu estou ali. Continuo na ativa. Continuo na ativa. Mas eu que agradeço, precisando da discussão. Então, está certo. A gente chega ao fim do programa de hoje. A você que está em casa, muito obrigado, que acompanha esses programas especiais de férias aqui do Itarara Esportes. E a gente vai voltar amanhã, recebendo mais um ex-atleta que marcou época aqui no nosso futebol. Então, a todos uma boa noite e de volta a gente está.